Ele é um hotel que fecharam só pra isso E o hotel, eu esperava muito menos A água do banho é fria Mais de limpar no Panamá e os Estados Unidos De chocolate que eu gosto de pegar um... Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares E hoje nós vamos mostrar a nossa... Nosso cativeiro A nossa quarentena aqui no Panamá Antes de entrar nos Estados Unidos Ai, pra chegar até aqui, olha Foi difícil, viu? Com a Lola e a Lia no avião A Lola até que veio tranquilinha Ela viaja tranquila, ela adora viajar Inclusive quando nós colocamos a caixinha lá fora, né? Era uma bolsa que tinha uma tampinha assim com um fecho E ela entra sozinha sempre que ela vê uma caixinha E ela queria fechar Ela tava ansiosa pra fechar, ela pegava com a boca e tentava fechar a caixinha assim pra viajar Ela veio tranquilinha Mas a Lia... A Lia morre de medo de tudo E foi assim um estresse terrível pra ela De repente eu conto isso em outra parte E elas não tão aqui com nós, elas foram separadas de nós Mas chegamos ontem, estamos aqui num quarto de hotel do governo Que o governo do Panamá isolou só pras pessoas que tão chegando E eles tratam nós como se nós tivesse lixo tóxico, né Léo? Nós estamos isolados, nós não podemos sair pela porta do hotel E é um hotel hospital, como eles chamam Tem médico, enfermeira Ó, nossas compras chegaram agora Me cativeiro, su cativeiro Vamos lá? Tá, graças Muitas graças, irmão, muitas graças Graças Uhul, temos pasta de dente agora Uhul Nós não podemos pedir delivery nenhum Que não sejam coisas secas, como eles falaram Deixa eu ver Eles usam dólar aqui É, usam dólar Ah tá, é uma moeda Eles tem uma moeda deles Só que é um por um pro dólar Ou seja, é a mesma coisa se for em dólar Uma moeda deles Sei lá, isso aqui é uma moeda deles Que é a mesma coisa em dólar Imagina aqui Sei lá, isso daqui não é que tem valor Eu acho que é um dólar, sim Ah, é um balboa aqui Balboa? É O nome da moeda deles Que é a mesma coisa que um dólar Pelo que eu vi Ah, ok E é parecido com dólar mesmo, né? A moeda, assim, o desenho da moeda Então tá, nós chegamos ontem Nós estamos aqui nesse hotel Nós não podemos pedir nada que não seja seco Como eles dizem Que é Mas é, eu tô gravando aqui, criatura Claro que devia ter dado troco pra ele Cala a boca Agora com ele junto Precisamos ver que ele esquece que tá sendo gravado Ele esquece que tava tendo foto Ele é assim Então pela terceira vez Só podem coisas secas Bolacha Pacotinho de bolacha Salgadinho Cala-se, cala-se, cala-se Você me deixa louco Tá, eu vou mostrar o que tem aqui dentro Assim, no máximo E tem que ser pagamento online E detalhe Nós tentamos colocar vários cartões pra pagar online Não deu certo Aí nós pedimos pra pagar uma vez Dinheiro Aí nós fizemos o primeiro pedido A pessoa veio Ficou sem paciência Porque iam ter que subir até aqui Nós estamos no oitavo andar E depois descer pra levar o dinheiro A pessoa foi embora Não deixou as compras Simplesmente assim Aí nós tentamos ser a segunda vez Agora deu, né? Felizmente isso E como foi o nosso dia ontem Hoje é o nosso dia número 2 No cativeiro Como foi a viagem? Como foi chegar no aeroporto, Léo? Bem, então a gente chegou no aeroporto Do Panamá Era que horas? Sete Nós posamos às sete aqui Bem, não tinha informação O que a gente devia fazer A gente teve que perguntar pras pessoas Pra descobrir o que a gente tinha que fazer Bem, então A primeira coisa Depois de sair do voo A gente tinha que fazer um teste de coronavírus Só um pouquinho É, Tito, realmente quer aparecer atrás do nosso vídeo? Não, não quero Bem, então a primeira coisa Que a gente teve que fazer Depois de sair do voo É fazer um teste de coronavírus Sendo que a gente já tinha feito outra Quando a gente foi pra avião Então tá Esse teste era extremamente caro 85 dólares E era pra cada um Cada um E a maldição demorava De duas horas e meia Até três horas pra sair Então a gente tinha que ficar esperando Um tempão Com os bichos lá Sim A Lia desidratada Porque ela passou muito mal no avião Ela tinha feito xixi Na casinha dela Destruído Ela faz isso quando ela tá com muito, muito, muito medo E bem Então isso aí é uma ação do teste Negativo Claro A gente já sabia disso Porque a gente tinha feito o teste um dia antes A gente precisou ir pra imigração A gente já soube que A Lia e a Lola Não poderiam ficar com a gente Nesse hotel do governo Porque eles nunca sabiam Nunca tinham feito essa coisa Era a primeira vez Então lá vai ver o que a gente tinha que fazer com ela A gente ficou o quê? Quase uma hora Tentando descobrir o que iam fazer pra ela Até que O meu pai Ele tinha um amigo aqui no Panamá Ele tinha trabalhado com ele Há 15 anos Atrás E então o que que ele fez? Ele pegou a lolearia Deixou numa casinha pra Um hotelzinho Isso E elas vão ficar lá Até a gente sair Esse cativeiro aqui do governo Só que pra ir pro hotel do governo A gente tinha que ficar numa linha do ônibus Que pelo menos era dentro do aeroporto A gente ficou lá umas duas horas Esperando o ônibus chegar Daí quando chegaram Os trens voltaram E a gente ficou vendo a cidade Que demorou uns 45 minutos Pra ir pro aeroporto Pro hotel Nós chegamos Deixa eu ver Nós posamos umas 7 Nós chegamos aqui no hotel Era umas 2h15 Eu acho, né? É E o hotel Eu esperava muito menos Mas quando a gente chegou Ele era bem bom Ele parecia ser ótimo Bem no centro da cidade A gente não pode sair Mas Era no centro da cidade E É Ele é um hotel Que fecharam só pra isso Hotel normal Assim É bom Nós tava esperando algo Bem Inferior Hotel bom Sem água quente É Só que esse é um pequeno detalhe A água do banho É fria Totalmente fria Temperatura ambiente Assim Ambiente é mais fria Eu acho Ambiente pelo norte Pois é Aí tomar banho Com essa água fria Lá fora é calorzão Aqui dentro Não é Calor e úmido É Pior que a Florida Nós íamos escoltados Pela polícia Pela polícia E antes de sair E antes de sair da van Esperamos uns 15 20 minutos Lá dentro Eles vieram com uma Conversando entre eles Assim ó Nós somos lixo tóxico Aqui Como se nós tivesse Assim É Eles estavam com aquelas Coisas lá de Chernobyl Com tudo Roupa de Parece coisa nuclear Só pra nos atender Vieram limpar o quarto Só que só passaram aqueles Aquelas fumacinhas lá Não é fumacinha né Foi um líquido no chão E era isso Ficaram aqui Entraram em 13 Fizeram super rápido E vazaram Tudo com aquelas roupas lá também Pois é Mas assim Depois que nós saímos do cativeiro Nós vamos passear Porque o Leonardo Quer porque quer conhecer O canal do Canamá Do Canamá O canal do Panamá Porque tudo que é relacionado A história e a geografia Ele se interessa Acho que foi o primeiro Passeio na vida Que foi ele que programou Porque senão É sempre eu e a Bela É Depois Não Eu fiz algumas coisas Que dá pra fazer Depois de sair daqui Tem algumas praias Que dá pra visitar Tem uma ponte famosa Puente de las Américas Que dá pra visitar Que é no meio Passa no Panamá Daí passando pro outro lado Do país Nessa ponte aí Tem algumas praias bonitas Dá pra ir pro norte Que tem uma cidade lá E Não sei muito o que tem Fazendo o Panamá Sem ver o canal do Panamá Mas tem vários parques Perto aqui É bonita a cidade Tem as praias É a praia Eu queria ver Como que são as praias Se as praias são poluídas Por causa dos navios Que ficam No canal do Panamá Não sei também Boa pergunta Não sei Por enquanto foi É tudo muito burocrático Aqui Muito, muito, muito burocrático Parece um certo país Que conhecemos bem O Brasil é tudo burocrático Só que aqui Me pareceu que é pior Não sei se vocês tiveram essa impressão Sim, é mais de vir Cara, Panamá Do que os Estados Unidos Sim Sim, sim É Pelo menos agora Nesse momento Vamos caminhar Comida Chegou a janta Tchau, tchau 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 Os dois Os dois paiaços Estão rodando No primeiro céu Um pouquinho de papá Já vou encontrar água Um pouquinho Ó, tomou todo o mingau Ó, hoje temos pão Pão, pão Brutinha O mingau Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Deixa eu ver se eu mingau Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Ah, sim Tá vendo, tá aí Tá vendo, tá vendo Ah, é verdade É verdade Fruta Hoje temos frutas ao invés de mingau O que é que é que é que é que é que é isso aqui? Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Cativeiro Dia Número Quinta Seja só Dia Número Três Amanhã Nós saímos Estamos Tomando café Hoje Pelo menos Temos frutinha Temos algo Que parece um pão de queijo Mas não deve ser pão de queijo Tá Tá mais Normal Mas café Café não vem nunca Eles não dão nunca Café Estou morrendo de Saudades Tomando Está tomando aí Esse Mingau Mostra aí O que é isso aí Eu falei brincando Que era de feijão Pior que Não sei não Se não é Você sabe aquele episódio do Chaves Que o suco de tamarindo Que parece limão Que tem gosto de não sei o que É a comida é toda assim A gente olha e acha que é uma coisa Não é E tem gosto de outra Ainda Diferente Hoje é o dia 5 Do cativeiro Estamos previstos para ser liberados hoje E aí ficaremos livres Buscaremos a Lola e a Lia E estaremos livres para passear no Panamá Pois é né Eu achei que era 15 minutos Está na aula Léo Fomos liberados Fizemos o último teste do coronavírus E vamos ser liberados do cativeiro Estamos arrumando as malas E podemos sair E podemos sair